A gente fala agora sobre esporte, gente, porque duas atletas de vôlei de três lagoas foram convocadas para representar Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções na categoria sub-16. Elas têm 13 anos, mas apesar da pouca idade, mostraram até onde o esporte pode levá-las. Beatriz Tiem e Maria Vitória Nonato acabam de voltar de Saquarema, no Rio de Janeiro, onde representaram Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Seleções de Vôleibol na categoria sub-16. E essa não foi a única conquista delas. No mês de março, o time, treinado pelo técnico Adilson Machado, venceu a primeira etapa da Copa da Amizade em Três Lagoas. A competição reuniu equipes de 11 municípios do estado. A categoria Mirim, que vai de 12 a 14 anos, ficou com o primeiro lugar. E o time Infanto-Juvenil, que traz jogadoras com idades entre 15 e 17 anos, ficou na terceira colocação. A gente sabe que todas as atividades físicas trazem benefícios para as pessoas. Mas em relação ao vôleibol, melhora a capacidade cardiorrespiratória, a coordenação motora e mais um benefício muito importante, que é a socialização. O técnico do time cita ainda outras qualidades desta modalidade. Sem falar no físico, que vai melhorar a capacidade de raciocínio, de ter convivência entre as meninas. Tudo isso vai somar para a capacidade humana e de aprendizagem. Então, eu faço tudo isso com as meninas, inicialmente. Maria Vitória Nonato conta como foi representar o estado na competição em Saquarema. Foi uma sensação inexplicável, eu achei que eu não ia conseguir por causa da minha idade, só que não foi isso que aconteceu. Eu tive sim contato com atletas mais experientes e eu não fiquei tão nervosa assim na hora de entrar, porque, não sei, eu meio que esqueci quem estava lá ao redor, eu só foquei no meu jogo, mas eu não fiquei tão nervosa assim não. O vôleibol para mim hoje em dia é tudo, é o que eu respiro praticamente. Porque, ah, não sei explicar, mas nunca imaginei que um dia eu praticaria esse esporte e quando eu comecei a fazer ele, literalmente mudou a minha vida. A colega, que também foi convocada para a seleção estadual, Beatriz Thieme, concorda com ela. Foi uma experiência muito boa, tipo, muito diferente do que as outras. Fico muito feliz, né, com 13 anos só, ter conseguido uma conquista muito grande assim. O vôleibol é a minha vida, assim, eu não consigo ficar sem treinar, tipo, é, minha vida gira em torno do vôleibol. Eu sonho ir com o vôleibol para a seleção brasileira, se eu conseguir. O time está treinando bastante porque ainda no final deste mês, elas participam da primeira etapa da Liga de Vôlei Entre Amigos, que vai ser em Tupi Paulista, no interior de São Paulo. No mês de maio, tem também os Jogos Escolares, que serão em Três Lagoas, e a segunda fase da Copa da Amizade, que acontece em Jardim, no Mato Grosso do Sul.